Atletico Cerrado Esse nome invadiu meu coração Atletico Cerrado Estampado em meu peito teu brasão Atletico Cerrado Como ele jamais vai existir Atletico Cerrado De tuas glórias passei a me vestir Grande clube do presente Desde o teu passado E toda essa gente Tendo que se orgulhar Mesma vitória deixando Por entre os dedos escapar Não perde a raça e a vontade De todas as vezes A vitória leva Atletico Cerrado Atletico Cerrado Atletico Cerrado Atletico Cerrado